Aventa, Xecap, no rádio. Isabelle Cláudio, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Martins, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos vocês que estão em casa aí nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, é um prazer mais uma segunda-feira aqui. E eu acho que o tema de hoje vai chamar a atenção de muitas pessoas, né? Como a nutrição pode auxiliar na queda de cabelo? Vai, né Marcos? É uma das maiores queixas entre mulheres e entre homens também, mas entre mulheres e assim, é uma queixa recorrente, né? É raro é que não chega no consultório e fala assim, mas meu cabelo tá caindo, né? E é uma preocupação, o cabelo caiu é uma preocupação, né? O que é que eu como, né? O que eu não posso comer? O que é que eu como, Isabelle? O que é que eu faço pra melhorar? Primeiro pede suplemento. Primeiro já vai, me deu um suplemento pra queda de cabelo. Então o que eu queria fazer vocês entenderem hoje é que nós somos feitos de nutrientes. Tudo nosso corpo é nutriente, célula é nutriente, todo corpo é estruturado na forma nutriente. Então a gente precisa dar nutrientes a esse corpo e principalmente, né? A essas estruturas anexas que, por exemplo, é o cabelo. Então quando a gente não nutre nosso corpo de forma adequada, o corpo começa a responder e a reclamar de determinadas formas. E aí ele reclama fazendo queda de cabelo, unha quebradiça e vários outros sintomas, né? A gente hoje não fala tanto. Mas Isabelle, e o que é que pode estar causando essa queda de cabelo? Primeiro, gente, é bom a gente entender que existe uma queda natural todos os dias, mas quando existe uma queda muito expressiva é quando a gente precisa alertar. Será que você teve? Quais os motivos que estão levando a isso? Será que você teve um processo infeccioso inflamatório? Por exemplo, a gente vê muito isso na Covid. Quem aqui não, né? O cabelo não caiu pós-Covid, levanta a mão. Porque todo mundo, acho que praticamente a maioria das pessoas, né? Das mulheres, 80% das mulheres, elas referem aí uma queda de cabelo pós-Covid. Então é extremamente esperado, tá gente? Essa queda de cabelo pós-Covid, pós-processo infeccioso, pós-processo inflamatório, após um período gestacional, né? Após parto, você também ter essa queda de cabelo aí, dois a quatro meses depois. O porquê isso acontece, Isabelle? Sem contar também que a gente tem que analisar também como está esse intestino. Eu sempre vou, volto, mas eu falo no intestino, né? Como, o que é que está acontecendo esse intestino? Será que eu estou com o intestino saudável? A gente sabe que lá no intestino é onde acontece a absorção dos nutrientes. Então, será que esse intestino está legal? Será que a população de bactérias nesse intestino está saudável? Porque se não estiver, elas estão aí captando esses nutrientes e evitando a absorção. Tá? Então a gente tem que pensar no intestino, a gente tem que pensar em inflamação, a gente tem que pensar em cirurgia, né? Que é um período que causa estresse. A gente tem que pensar também se você usa algumas medicações que podem estar causando essa queda. A gente também pode pensar em doenças autoimunes, algumas doenças autoimunes fazem com que você tenha também essa queda. Então, falando nessa questão dos nutrientes, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente avaliar se existe realmente uma deficiência de nutrientes. E pensar, gente, que se você não consome, se você não come, né? A quantidade de nutrientes necessárias para o seu processo biológico vital, ou seja, produzir enzimas, né? Para você estar nas reações químicas, produzir hormônios, né? Que o corpo precisa, ele vai deixar o cabelo de lado, tá? Então assim, a gente tem que entender que cabelo, pele e unha são anexos cutâneos do nosso corpo. E que se você não supri a necessidade de nutrientes total, eles vão ser deixados em segundo plano. Primeiro plano vai ser aí suprir a necessidade dos nossos processos biológicos vitais, tá? Então a gente precisa consumir esses nutrientes de forma adequada para que esse cabelo cresça. Então, Isabela, o que a gente pode fazer? Será que a gente tem como impedir, por exemplo, essa queda de cabelo pós-covid, pós algum processo infeccioso? Gente, infelizmente não, né? Durante a gestação, o pós-parto, infelizmente não. O que a gente pode fazer, a nutrição ela é tão perfeita, né? Que o que a gente pode fazer é minimizar isso aí, né? Essa queda tão expressiva e trabalhar esses fios que vão crescer, tá? Então, o que é que eu preciso? Vitamina D, tá? Se exponham ao sol, tenham uma vitamina D aí em níveis adequados. Para a questão da saúde capilar, a gente sempre quer uma vitamina D sérica aí no sangue por volta de 40, tá? Abaixo disso, a gente já começa a ter alguns prejuízos, certo? Isso comprovado em estudos, tá, gente? A gente precisa de vitaminas do complexo B. Muita gente só fala da biotina. Ah, porque eu tomo biotina. Eu tomo biotina. Lembrando a vocês que nem todo produto já pronto que vende em farmácia, ele vai ter esses nutrientes de forma já que facilite sua absorção, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem essas formulazinhas que você encontra lá na farmácia que tem pele, cabelo e unha, né? Geralmente eles vêm assim. E ele vem um zinco na forma de óxido de zinco que ele não é tão facilmente absorvível, né? E a gente precisa de um zinco que seja, por exemplo, quelado, para que seja absorvido normalmente, mais facilmente, na verdade. O ferro, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que tomam ferro aqui e vão estar me ouvindo. Muitas vezes vocês precisam de uma suplementação de ferro para suprir alguma insuficiência ou deficiência. E aí é sulfato ferroso, né? Muitas vezes vocês chamam sulfato ferroso. E aí observa as fezes bastante escurecidas, né? Uma constipação que o ferro, dependendo da forma como ele é administrado, ele pode causar uma constipação intestinal. E aí o que que acontece, gente? O sulfato ferroso, ele não é uma forma de ferro absorvível facilmente. Por quê? Dependendo de como estejam as bactérias do intestino e na maioria das vezes, as bactérias do intestino vão usar, vão metabolizar esse ferro e vão eliminar esses metabólitos aí nas fezes. Tá? Então, assim, muitas vezes você faz essa suplementação e não melhora. Por quê? Porque ela está sendo usada de forma errada lá pelas bactérias do intestino e não está sendo absorvida. Então, a gente precisa ter nutrientes que estejam em uma forma mais absorvível caso essa pessoa precise de suplementação. E em alguns casos a gente precisa fazer sim essa suplementação. E eu preciso de zinco, eu preciso de vitamina D, eu preciso de ferro. Porque quando a gente tem um ferro em baixa quantidade, a gente prejudica aí as fases de crescimento do cabelo. Como, por exemplo, é o ferro, aí o zinco e a vitamina D. Eles estão completamente envolvidos na fase inicial aí de crescimento. E aí eu trago uma questão polêmica que é o colágeno, né? Todo mundo faz. Colágeno é bom para o cabelo. Colágeno é bom para a pele, né? Todo mundo quer tomar colágeno. Chega o idade, todo mundo quer tomar colágeno. Mas será que esse colágeno é bom? Será que? Tem muita gente que faz. Não, colágeno não serve em nada. Chega lá no estômago, ele é digerido. Chega lá no intestino, termina de ser digerido e vai ser absorvido. Não é absorvido na forma de colágeno. Claro que não, porque ele é uma molécula grande. Só que existem, gente, os peptídeos de colágeno, que já é um colágeno bem quebradinho. E ele já está na forma de ser absorvido. E esse peptídeo, quando você associa a vitamina C, por isso a importância da vitamina C. A vitamina C, ela junta os pedacinhos lá no nosso corpo para formar esse colágeno. Então, assim, funciona, tá, gente? Funciona sim. A gente precisa somente associar aí com a vitamina C. Ter uma ingestão proteica também adequada é extremamente importante. A gente só fala das vitaminas e esquece que a estrutura do nosso corpo, ela também depende das proteínas. E as proteínas, a gente encontra aí carnes, frango, clara de ovo, leite, sementes. Em oleaginosos, a gente tem proteínas em diversas outras fontes vegetais também, porque a gente só lembra de carne, frango, ovo e leite, né? E derivados. Mas a gente tem proteína em outras, também em outros alimentos de origem vegetal. Tá, Marcos? Nosso WhatsApp, Isabelle, bom dia. Tenho um problema com queda de cabelo. Já fiz tratamento e o médico me falou que é alopsia devido ao estresse constantemente. Ele cai muito. Fica o couro da minha cabeça lisinho. Em 2019, eu já estava com medo. E foi aí que descobri o problema que se trata da alopsia devido ao meu estresse. Pronto. Existem vários tipos dessa alopécia que é uma... Existe também a autoimune, né? Existe a... Essa aqui... Existe uma queda mais exagerada, né? Mais expressiva, que é o efluvio telógeno, que a gente tem uma queda mais expressiva. No caso dela, provavelmente é uma areada, que é a doença autoimune, que a gente observa realmente, como ela falou, o couro cabeludo lisinho. Então, né? Esse processo, eu gosto muito de dizer que uma abordagem muito profissional vem ajudar bastante. O dermatologista, o nutricionista, trazendo fatores para corrigir aí dentro da dieta, né? Nutrientes e uma dieta anti-inflamatória, uma dieta rica em gordura de boa qualidade, né? Vai ajudar aí a baixar essa inflamação que esse corpo pode estar passando no caso de uma doença autoimune. Como eu falei lá no começo, né? Uma doença autoimune também pode estar provocando isso. E a gente trazer fatores, como por exemplo, antioxidantes, para a gente modular aí essa questão do estresse. Gente, uma doença autoimune, eu sempre gosto de fazer, né? De investigar também, né? Doença celíaca, né? Alguns estudos, eles demonstram que pacientes que apresentam, pessoas que apresentam alopecia areata, né? Que é essa queda de cabelo autoimune, essa doença autoimune, investigar se associada a ela existe uma doença celíaca, que é de alergia a glúten. Então, a gente observa muito que eu tenho uns três pacientes que com alopecia areata, que na investigação de doença celíaca, eles positivaram para a doença celíaca. Então, assim, não custa nada. E pessoas com doença celíaca, elas têm alergia a glúten, tá? Então, o glúten está lá no trigo, no centenho, na cevada, em vários alimentos. Então, é interessante que você também investigue. O fator estresse, ele é muito, muito, muito importante para quem tem doença autoimune, porque ele ativa, é um gatilho muito importante para essa doença, para a crise, né? Para a fase aguda dessa doença. Mas é importantíssimo investigar isso, porque muitas vezes a doença celíaca pode estar aí por trás dessa queda expressiva nesse tipo de situação, tá? O ouvinte quer saber se a cenoura é boa para evitar queira de cabelo. A cenoura tem nutrientes importantíssimos, né? Ela, por exemplo, vai ter algumas vitaminas, e a gente destaca aí, tem a vitamina A, tem a vitamina E também, que é bem importante. Eles servem como antioxidantes nesse processo. Mas a cenoura sozinha, ela não vai fazer chover, né? Precisa, eu sempre gosto de dizer, não é um alimento único que vai fazer a melhora de todo esse contexto. Então, é você trazer para a dieta, para a dieta, gente, minimizar potencialmente essa questão inflamatória. E aí a gente traz gorduras de boa qualidade, como abacate, como azeite, né? Oleaginosas, as gorduras saudáveis, o ômega 3, gordura do peixe. Por quê? Porque elas têm um alto potencial anti-inflamatório. E a gente baixa a inflamação dessa dieta. Trazer legumes, trazer verduras, porque neles, né, vai estar aí as frutas, a concentração maior de vitaminas e minerais necessários também nesse processo. Ouvindo quer saber se o glúten causa crise de enxaqueca. Depende, tá? Tem pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten, né? Que são sensíveis a esse glúten, ou que apresentam um tipo de... O que a gente chama, é porque pra vocês é a... É alergia ao glúten não celíaca, né? A sensibilidade ao glúten não celíaca. Que ele vai trazer aí algumas reações com o consumo do glúten, tá? Porque a gente tem o alérgico ao glúten e o sensível ao glúten, que não é alergia, mas é uma hipersensibilidade. E aí, gente, essas pessoas apresentam alguns sintomas não desejáveis, que inclusive enxaqueca. Tem pacientes que quando a gente retira, sim, melhora a enxaqueca, tá? Melhora essas crises de enxaqueca. Então, é bem interessante você avaliar. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Pergunte a ela qual é um chá bom pra tomar pra ansiedade. O fã-clube do chá, né? O fã-clube do chá. O fã-clube do chá. Pra vocês, o fã-clube do chá. Minha amiga Doracy. Doracy. O chá pra ansiedade. A gente faz umas estratégiazinhas e pode fazer uns ciclos. Não é tomar um litro de chá dia, lembrando, tá, gente? São momentos, tipo, horinha do chá pela manhã, horinha do chá à tarde. E se você tiver questões também com comprometimento de relaxamento pra adormecer, né? E tiver insônia, a gente puxa esse chazinho da tarde mais pra tardinha. E aí, a gente entra com camomila. Caso você não tenha constipação intestinal, porque camomila prende, tá? A gente pode entrar com camomila, a gente pode entrar com mulungu, pode entrar com lavanda. Mulungu e lavanda são maravilhosos. Erva doce, erva cidreira, capim santo, hortelã. Todos esses, eles são maravilhosos. Lembrando que se você tiver refluxo, não pode hortelã. Que aí você vai tomar a noite e vai refluir muito quando estiver dormindo, né? Ter essas crises de refluxo. Então, assim, esses são maravilhosos. E mais ouvinte aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danto. Eu queria saber, doutora Isabela, que comida a gente deve comer ou que comida a gente não deve comer pra quem tem refluxo. E aí, Isabela? Gorduras em excesso. Comidas gordurosas. Aí a gente entra frituras. Aí a gente entra também esses alimentos industrializados que tem muita gordura, né? Saturada, transgênica. E entram os carboidratos que vão fermentar. E aí a gente tem aquelas massas em excesso. Tanto que se você disser assim, eu vejo muita gente dizendo assim. Ah, mas eu como um pão, eu fico com azia, né? Eu como um bolo de milho. Então, esses alimentos que tem muita quantidade de carboidrato, que é massa, tá gente? E muita quantidade de gordura, eles vão piorar. E aí a gente entra também o café. Muitas pessoas, a cafeína prejudica. A gente entra aí o hortelã, como eu falei, que ele aumenta, facilita aí o relaxamento desse winter. A gente tem chocolate, porque também é fonte de cafeína. Chá preto, porque é uma grande fonte de cafeína. Chá verde também. Todos esses alimentos, eles são prejudiciais aí para a questão do refluxo. Pergunta aqui da nossa amiga, querida professora Vanessa Espinosa. Ela bota o seguinte. Marcos, bom dia. Peça a Isabelle para trazer exemplos de ingestão de ferro, colágeno e etc. em alimentos. Pessoas com menor condição financeira podem se beneficiar dessas dicas, dado que nem sempre podem comprar suplementos. E aí? Perfeito, amei. Então, fontes de ferro. A melhor fonte de ferro, gente, que existe é dos produtos de origem animal. Por exemplo, carnes vermelhas, tá? Por que, Isabelle? Os de origem vegetal, eles têm muito ferro, sim. Eles são fontes ótimas de ferro. Porém, não é um ferro tão disponível. E aí, a gente precisa associar a vitamina C. Que está onde, Isabelle? Na laranja, na goiaba, no caju. Nesses alimentos mais ácidos, é porque são fontes de vitamina C. Então, o ferro vai estar em produtos de origem animal, como as carnes, os miúdos também, tá? Fígado, coração, o ferro tem muito nessas carnes e nessas vísceras. E também, vegetais folhosos verdes escuros, tá? Aqueles mais escurinhos, espinafre, brócolis, enfim. Aí, a gente tem ferro. E o colágeno? Eu vou dar uma fonte de colágeno pra vocês, espetacular, que todo mundo faz um bicho, que eu não sei porquê, caldo de osso. Ou caldo de pé de galinha, tá? Você cozinhar muito, pés de galinha. Ali é uma fonte de colágeno riquíssima. Agora, você tem que deixar cozinhar, assim, mais seis horas, tá? Pra ter aquele caldo, você pode congelar e ir adicionando as sopas, por exemplo, e adicionando no seu feijão. Porque ali é uma fonte, ou de costela, né? Ali é uma fonte de colágeno absurdamente grande e é bom pra intestino. Você faz, no caso, o osso com feijão, no caso? Não, você faz o caldo do pé de galinha. Vamos usar pé de galinha aqui. A gente faz o caldo, coloca lá pé de galinha e deixa cozinhar por seis horas. E esse caldo, você pode armazenar em potinhos e colocar lá no congelador, quando esfriar, claro. Coloca no congelador e você vai usando aquilo como base pra enriquecer sua refeição. Aí você pega um pouquinho e adiciona o feijão no momento do cozimento, entendeu? Aquele caldinho cheinho de colágeno. Então, muitos suplementos a gente encontra na alimentação. Com certeza, todos os nutrientes a gente tem na alimentação. O que é necessário, por exemplo, quando a gente passa por um processo de covid, ou eu vou usar o pós-parto, tá? Principalmente mulheres que elas passam pela cesariana, né? Então, a gente tem um processo ali de aumento de demanda, de necessidade de nutrientes gigante, porque você também teve uma perda de sangue considerável. E a cicatrização que vai demandar nutriente. E aí, a gente precisa suplementar. A Vanessa até brincou aqui, disse que não vale citar salmão. Porque salmão é mais caro, é o salmão, né? Não, não vale citar salmão, claro. É por isso que salmão é um peixe caríssimo. Mas tem esses nutrientes também, o salmão. Não, o salmão tem gordura ômega 3, assim, é riquíssimo em ômega 3. Mas é caro, né? É bem caro. Aí, é por isso que muitas vezes eu digo, nesse caso, suplementar o ômega 3 se torna muito mais barato do que você comprar o salmão, né? É um salmão que você vai comprar para comer uma vez, é o preço do suplemento no mês inteiro, ou dois meses, né? Então, assim, não tem. Mas a Vanessa pode, a Vanessa pode comprar. É, mas aí eu achei super pertinente a pergunta dela, para que a população também possa se beneficiar disso, né? Vamos fazer a sua? Vamos lá, então. Assim que você chegou aqui no estúdio, eu perguntei. Isabel, é mito ou é verdade que a creatina causa problemas nos rins? Porque eu tomo, né, para me dar mais energia, para poder fazer atividade física. Aí comecei a tomar aquela coisa empolgadíssima. Aí alguém disse, rapaz, cuidado que a creatina causa problemas ruins. Eu parei, né? Disse, não, vou esperar a Isabel chegar lá no programa, perguntar ela se realmente é mito ou é verdade que a creatina causa problemas nos rins. Posso continuar tomando ou tem que parar? Pois é, é a mesma história daquele vizinho. Rapaz, toma esse remédio aqui que eu estou tomando e é bom todo, né? Então, é super mito, minha gente. Creatina não provoca problemas nos rins. Hoje a gente usa a creatina até para idoso, para manutenção de massa muscular, porque a gente sabe que o músculo, gente, ele é uma fonte riquíssima para o nosso metabolismo, para a energia e a gente precisa manter esse músculo ativo, tá? Marcos, eu gosto sempre de dizer o seguinte, muitas vezes a gente faz o exame, algumas pessoas fazem o exame da creatinina, que lá ela observa o funcionamento do rim, tá? E aí a gente pode observar um leve aumento dessa creatinina, mas ela não está identificando uma insuficiência nos rins, tá certo? Não, porque você aumentou o consumo dessa creatina, tá? E aí você vai aumentar a excreção disso aí na forma de creatinina. E aí por isso que dá uma elevação, mas isso não significa que você está tendo alguma lesão no rim, de forma alguma. A creatinina é maravilhoso, claro que tem as suas exceções, né? Todo mundo que vai comprar e sai tomando, mas hoje a gente já usa para idoso, hoje a gente já usa para um público muito maior, não só para a questão de potencialização do exercício, né? De força e de energia, como também para a questão do aumento dessa massa muscular. Para fechar, o nosso ouvinte pergunta assim, pessoas com processo inflamatório, podem comer carne de porco? Ai meu Deus, esse povo gosta de umas perguntas polêmicas. Gente, a carne de porco, ela tem uma gordura, ela é rica em gordura saturada, que é inflamatória. Então se você não faz a compensação com outras gorduras saudáveis, então eu vou dizer que sim, ela é inflamatória e que não seria interessante você estar abusando do seu consumo, tá? Então coisas pontuais, momentos pontuais sim, mas sempre compensando com gorduras de boa qualidade, tá certo? Isabelle, obrigado por sua participação, onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Obrigada Marcos, lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? E o telefone para contato é 9604-0655 e no Instagram nutricionista.isabelle, tá? Obrigado, forte abraço, 7 horas 12 minutos, confirmando 7 e 12.